Nos últimos dois anos, o Executivo da Junta de Freguesia de Adiosa tem marcado presença no dia-a-dia dos adiosenses, dando o melhor possível para satisfazer as suas necessidades e para melhorar e promover a freguesia. Nesta época especial, naturalmente voltada para a família, para a sua veedade e para o amor, a nossa proximidade em relação aos adiosenses acentuou-se e voltámos a dirigir-vos por nossos votos de boas festas. Nesse sentido, é com profunda alegria e com certeza que iremos continuar a fazer o melhor para esta terra que é todos nós, que vos desejamos um feliz Natal, um ano repleto de realizações e motivos para acreditar e lutar pelo futuro cada vez melhor. Música